Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos aí e não se esqueça, temos aí o patrocínio da Bloco 7 Cervejaria, essa cerveja maravilhosa, artesanal, que entrega em todo o Brasil e tem QR Code de desconto aí para você que tem vontade de experimentar, experimenta que vale a pena, tá bom? Sempre lembrando que a gente tem ali na Hotmart as nossas comunidades Planeta Podcast Secreto e o Planeta Podcast Sobrenatural, para você que quer ver trechos exclusivos que não estão no YouTube, vai lá, se inscreve, faz parte dessa comunidade que eu garanto que é muito maneiro. E sempre lembrando também que tem aí o link na descrição do curso da Vandinha Lopes, a Vandinha aí que fez um curso maravilhoso para você ter uma autonomia espiritual, está no link da descrição, Segredos da Umbanda, vai lá que vale a pena, tá bom? E hoje temos um papo aqui muito louco, hein? A gente já falou com muita gente e hoje estou com expectativa alta aí, estou curioso. Olha, o Ivan é amigo de um amigo nosso, que é o Edu Scarfon, que está no Projeto Farol, eu queria destacar o Projeto Farol, que é um projeto maravilhoso do Planeta Estúdios, que está agora de segunda a quinta-feira, todo dia às 10 da manhã, com Vandinha Lopes, Edu Scarfon, Wagner Borges e Selena Fortuna. Quem sabe o Ivan também não pinta lá também. Exato, exato. Acho que isso pode acontecer. Vamos dizer que fica gravado, né? É ao vivo às 10 da manhã, mas está lá disponível. Tudo bom, Ivan? Como é que você está? Eu estou ótimo, que bom estar aqui com vocês, é um prazer. Já tinha ouvido falar muito, acompanho vocês, que bom. Maravilha. Obrigado por ter a oportunidade aí. Obrigado a você. Espetacular que você aceitou o nosso convite, e sempre eles trazem alguns artefatos aqui que sempre aguçam minha curiosidade, eu já fico aqui pensando o que ele vai apresentar. Mas antes disso, a gente sempre começa com uma pergunta que é meio clichê, mas é bom, uma certa carta de apresentação de como você chegou nesse universo, não metafórico, mas nesse universo que você vai apresentar um pouquinho hoje para a gente. Então, eu sempre digo que eu não sei exatamente quando começou, porque eu aprendi aos três anos de idade sobre o tarô. Tenho uma avó católica rígida e tenho uma avó bruxa, as duas já desencarnadas, e essa avó bruxa fez questão de me ensinar desde sempre. Então, ervas, falar com os animais, ouvir espíritos, ver cartas, essas coisas eram rotina na minha vida. Então, eu sempre fiz isso. Só que depois eu nego, porque não era interessante, para o outro lado da família, digamos assim, eu nego, até me tornei franciscano, foi todo um processo, mas eu nunca deixei essa parte mística. Então, fui para a Europa, fiz todo o meu seminário lá, toda a minha formação, volto e alguns anos depois eu deixo o meu trabalho como franciscano e retomo isso por volta dos 22 anos. Retomo com força total. Eu pesquisei bastante sobre o Ivan e tem vários pontos interessantes na trajetória dele, até antes da trajetória dele começar, que eu acho que tem influência no que você veio a se tornar como um todo. Então, por exemplo, tem uma coisa aqui que eu achei que você teve um atropelamento aos seis anos e que isso, de repente, foi uma experiência de quase morte, provavelmente, que despertou aí alguma coisa, de repente os poderes, de repente as visões, como é que foi? Então, na verdade foi uma experiência de morte, porque eu me desliguei e eu me conectei com uma energia, uma energia pura, limpa, linda, maravilhosa, não queria voltar mesmo, eu não creio em nenhum lugar de castigo ou de premiação. Eu acredito que, como se fosse um pit shop, a gente para para dar uma refrescada e voltar à luta. E foi muito legal isso. E eu tive plena consciência, convívio, o que durou talvez minutos aqui, eu fiquei desligado por mais ou menos uns cinco minutos, porque é muita coisa, né? Poderia ter causado alguma lesão, graças a Deus não foi o caso. E nesses cinco minutos eu vivi do outro lado, assim, um mês. Então foi muito tempo, foi muita convivência, tive contato, eu sempre conto isso, com o meu cachorrinho que tinha acabado de desencarnar, era muito querido para mim. E eu volto sem lembrança de nada, só que eu volto diferente. Eu era um aluno mediano, me torno um aluno excepcional. Eu era uma criança mais, apesar da espiritualidade da minha avó, mais materialista, um menino que tinha muita birra, muita coisa, de repente eu me torno um menino muito doce, uma pessoa muito suave, né? Então muda a minha personalidade. E por volta dos 18, 19 anos, às vezes eu me engano um pouco com essas datas, porque parece que foi uma coisa que foi descobrindo devagarinho, que de repente eu tomei consciência do que tinha acontecido. Então eu acho que eu precisava ter essa descoberta lenta para que eu não ficasse, para que eu passasse também pela experiência da igreja. Eu acho que eu precisava dessa âncora, sabe? A igreja, para mim, de repente, a minha vida religiosa foi uma âncora para que eu pudesse desenvolver a luz, né? Porque é incrível como as pessoas podem misturar a luz com as trevas dentro desse processo de magia. Uma coisa não existe sem a outra, mas nós podemos escolher que caminho trilhar. E eu escolhi a luz. E você não lembra de nada da passagem, quando você foi para lá e voltou? Você não lembra? Só lembrei muitos anos depois, né? Aí eu lembro total. Ah, hoje você lembra? Total, há muitos anos que eu lembro. Isso aconteceu, eu tinha seis anos, eu retomei isso aos 21, não sei exatamente a idade. Eu estou com 56, tem muito tempo já que eu venho trabalhando. E uma curiosidade, meninos, a cada dia vem uma pélulazinha dessa história. Vem uma palavra, um olhar, vem uma energia. Então é uma coisa que parece que tem muita coisa ainda para ser desvendada. Eu lembro de muita coisa, mas tem muita coisa para ser desvendada. Porque as pessoas materializam Deus, ou os deuses, as deusas, seja o que for que cada um crê. E, na verdade, é uma grande energia, né? Se vocês já me ouvirem em algum lugar, vocês sabem o que eu penso sobre Deus, né? Uma colmeia, nós somos micro abelhas de luz. A gente vem para cá, planta essa luz, para colher a luz e devolver para essa glória maior, né? Dê você um nome ou cem nomes a ele, né? Porque Deus não tem esse tipo de ciúmes, né? Ele pode ser dividido, ser chamado de Oxalá, Olorum, enfim. O nome que você quiser dar a ele. Eu quero mais adiante... Ou ela. Ou ela, né? Pode ser. Ou elus, né? Ou elus, opa! Elush! É isso aí! Eu quero abordar mais para frente a coisa da psicanálise holística. Sim. Que eu acho que é bem interessante. Mas ainda na sua trajetória, e aí tendo essa informação que eu... Essa eu não sabia que você tinha sido franciscano. Eu queria que você contasse a história da sua avó, né? Você citou brevemente, mas eu sei que tem mais coisas. Eu sei que ela veio da Europa e ela já mexia com bruxaria, né? Desde lá. E depois, como é que fica esse conflito? Porque eu fico pensando assim, você ter esse tipo de visão numa família cristã já deve causar problemas. Mas você também se tornar franciscano numa família que tenha bruxaria também é um problema, né? É, minha avó tinha ligação com o povo, porque isso era comum na Europa. Então, ela tinha ligação com o povo e tal. E tinham outros. E cada um visualizava o seu deus, a sua deusa, de uma forma. Então, toda bruxaria está baseada no paganismo. Agora, o paganismo é muito extenso. As pessoas ligam o paganismo, às vezes, a um deus, a uma deusa. E, na verdade, é muito facetada essa coisa toda. Então, e a outra avó, ela chega no Brasil, quer dizer, ela não, a família dela chega no Brasil. A primeira vez, no dia da libertação dos escravos, exatamente, no Porto de Santos, todos os escravos pulando, dançando, cantando, mal sabiam o que tinham pela frente, mas, enfim, estavam felizes porque tinham se livrado das correntes, finalmente. E a irmã dela, mais velha, cai dura. Tem um ataque no coração e cai dura. Essa irmã estava vindo para o Brasil, com o pai e a mãe da minha avó, dos meus bisavós, fugindo do que eles chamavam de bruxaria. Porque, na Europa, era comum, quando uma pessoa começava a emagrecer muito, sem nenhum motivo, eram bruxas que passariam pela fechadura, passariam por cima da porta e sugariam o sangue dessas vítimas. E era uma coisa incrível. Elas secavam mesmo até chegar nos ossos. Poderia ser uma tuberculose, poderia ser muitas outras coisas. A gente aqui tem que deixar um pé cá outro lá. Mas, enfim, então, era, na verdade, era uma caça-bruxa. As bruxas de um lado e uma bruxa do outro. Então, vocês imaginam o confronto disso. Então, a minha vida toda foi cercada de bruxas ou histórias de bruxas. Só que nós não usávamos esses termos. Nós usávamos os termos de curandeiros. Eram outras coisas. O nome bruxa é muito usado pela Inquisição, pela Igreja. Mas as raizeiras, as curandeiras. Por exemplo, a minha avó só foi voltar para o Brasil depois disso, porque eles voltaram. Enterraram a minha tia bisavó em Jundiaí, onde já existia alguma família, alguma amiga, não sei. Voltaram para a Europa. Quer dizer, a minha avó só volta para o Brasil já grávida do meu pai nos anos 30. Quer dizer, passa aí, vira o século, vira tudo, vai voltar para os anos 30. Então, essa história, para a gente, foi muito forte, em todo sentido. Essa questão dessa magia. E minha avó, que se diz bruxa, foi parteira, foi curandeira. Tudo que eu sei de ervas, eu aprendi com ela. Tudo que eu sei sobre emplastos, essas coisas todas. Tanto é que depois eu estudei, me formei, fiz medicina tradicional chinesa, fiz faculdade na área de saúde, fiz psicanálise. Quer dizer, e tudo isso, a base de tudo isso, na verdade, ou foi a confirmação de tudo que eu aprendi com a minha avó, ou a busca da negação. Eu acho que eu busquei muito a negação. Busquei muito negar tudo aquilo. Eu queria ter motivos para não crer. Mas tudo na minha vida me levou a vivenciar. Aí vieram todos os oráculos, eu vivia os anos 90. Os anos 90, todo mundo era bruxo, todo mundo lia Paulo Coelho, todo mundo era chato pra cacete. O povo chato, gente. Você sentava numa mesa para tomar um café, o assunto era isso. Então, era muito chato, sabe? Você ia namorar, o assunto era esse. Você falava, pô, ninguém ia falar mais nada. Então, os anos 90 foram um ano de ripongo, uns anos muito doidos. Então, eu vivi isso a minha vida inteira. E o que você faz com isso? Ou você encara e vivencia, ou você enlouquece. Eu preferi vivenciar. É um chamado, né? Cara, eu não sei se é um chamado ou um tapa na orelha, tá? E te joga naquilo ali, porque as coisas tendem a serem mais simples dentro daquele quadradinho que tentam te colocar, né? Se você nasce branco, hétero, católico, né? E rico dentro de uma sociedade com a nossa, tá tudo bem pra você. Você tem todos os... Agora, qualquer coisa que você desviar disso, cara, é problema, né? Por exemplo, como é que eu chego com uma pessoa e digo assim, olha, de repente seu tratamento médico não tá dando certo, mas você sabe que não é culpa nem do tratamento e nem responsabilidade do médico. Você sabia que a responsabilidade é sua? Aí eu vou, faço um desbloqueio, tratamento da pessoa, pum! A pessoa se cura daquela doença, se cura daquele câncer. Eu não sou santo, não tenho a menor pretensão de ser. E milagre pra mim é viver. Mas você entende que quando você faz isso, a pessoa vai tirar você da caixinha. Então, na época da minha avó, na época da minha bisavó, o que que acontecia? Você curava o outro, a primeira coisa que o outro fazia era denunciar você pro bruxaria. Olha como é que funcionam as coisas. Hoje, você corre o risco de fazer um processo de cura, tá? Porque não é você que cura. Próprio Cristo dizia, vá que a tua fé te curou. Vá que a sua fé te curou. Em João 10, 30, tá escrito, sois deuses. Mas nós somos deuses da própria vida, não somos deuses de ninguém. Somos deuses de nós mesmos. Nós somos os nossos deuses. Porque nós somos a representação física desse deus. Então, quando você desperta esse deus dentro do outro, e ele sente essa força, ele fala, não, isso é bruxaria, isso, ele é santo, ou ele é o demônio. Então, até hoje, você corre o risco de ser atacado por ajudar uma pessoa. Por curar uma pessoa dentro desse processo de ajudar a pessoa a encontrar a própria cura. É um preconceito até quando a pessoa é ajudada. Ah, mas sempre, sempre. Você não vai ver nenhum de nós que trabalhamos nessa área, vocês têm contato com tantos outros aqui, são amigos do Edu. A gente trabalha, cara, na luz, no amor, é só isso. É só isso. Eu, nessa altura da vida, eu não precisava mais estar nessa luta toda, né? Mas o que acontece? Como é que a pessoa te encontra se ela não te ouvir, se ela não te vê? Então, nós estamos aí trabalhando, trabalhando 20 horas por dia, né? No sentido dessa busca da luz. Mas até hoje, nós somos perseguidos, sim. Sim. Principalmente por seitas pentecostais, neopentecostais, e vira essa bagunça toda. A gente estava até comentando um pouco antes de... Falando de outros assuntos, e aí eu citei o fato de que a gente tem um público muito forte, cristão e evangélico. Mesmo que o centro do programa sobrenatural que a gente tem com a Vandinha seja ali sobre a Umbanda. Mas a gente nota que essa galera está ali, e quando a gente acaba falando alguma coisa que incomoda a vertente deles, eles se pronunciam. Mas é engraçado o quanto eles, nas igrejas, acabam demonizando esse tipo de coisa, mas sempre estão ali curiosos, esperando... Pô, na igreja não está dando certo, vou tentar aqui esse outro caminho. A resposta para essa pergunta está lá na nossa comunidade, na Hotmart Sparkle. Para você acessar... Link na descrição para ver conteúdos exclusivos do Planetinha. Uma coisa que eu ia te perguntar é... A gente já recebeu várias pessoas sobre essa temática, e geralmente cada uma tem uma história muito diferente em relação às ferramentas que utiliza. Eu não sei se você faz, você faz com certeza consulta, mas se você utiliza algumas dessas ferramentas nas consultas. E quais foram, como foram essas descobertas para escolher quais ferramentas você utilizaria? Porque eu imagino que a possibilidade são vastas, né? Vastas. Todos nós que trabalhamos nessa área temos um baú. A gente chama de baú de Pandora, literalmente, porque está aí tudo ali de dentro. Mas quando eu tive consciência do que tinha acontecido comigo na minha morte e no meu retorno, o que passou durante aqueles minutos que foram, para mim, foram meses, eu trouxe uma missão, literalmente uma missão. Então me foi dado um oráculo que não é este daqui, tá? É um outro oráculo. Esse aqui me foi dado depois, na verdade, também espiritualmente. E esse oráculo foi o primeiro, digamos assim, foi o elo do mundo espiritual para o mundo material para mim. Então me foi dado, eu já conheci as cartas, e foi dado o completo. São sete oráculos dentro de um oráculo. Esse eu só faço em consultório. Então ali eu descobria o que estava acontecendo negativamente na vida da pessoa e o que precisaria fazer para mudar essa rotina, para mudar essa questão. Aí vem aquela questão, um lado espiritual, um lado científico. Eu tenho formação na área médica. Então fica aquela questão, né? Não, mas eu preciso conhecer essa energia, eu preciso conhecer isso. Eu entro de cabeça na questão quântica. Vocês sabem que a medicina quântica, gente, é diferente dos aparelhos quânticos médicos. Quando a gente fala em medicina quântica integrativa, é porque nós lidamos com o quântico. Nós acreditamos que quando você acende uma pequena luz apagada dentro de uma célula doente, dentro de um átomo doente, e você muda aquilo ali, que você flexiona aqueles elétrons, aquelas coisas, aqueles prós, aquilo explode a energia positiva, vai curando as células que estão ao seu redor, e a doença simplesmente vai embora. Só que nós precisávamos explicar isso. Então, na época, eu me uni com um engenheiro da NASA, um amigo muito querido, um amigo brasileiro, que era engenheiro da NASA, e nós criamos juntos os primeiros aparelhos quânticos. Porque hoje tem uma palhaçada, né? A presa é parada, é que você vê muita coisa quântica, que de quântica não tem nada. É pega, bobo mesmo, né? Mas tem muita gente séria trabalhando. Então, hoje, a gente tem aparelhos feitos em série, aparelhos feitos dentro de grandes empresas, aparelhos sérios, que realmente podem trazer para a realidade física o que existe só na realidade espiritual. O que eu vejo aqui, eu posso provar através de um aparelho quântico. Então, por exemplo, a pessoa chega, eu nunca vi nem mais magra, nem mais gorda, nem mais nova, nem mais velha. A pessoa senta na minha frente, eu boto a mão dela no aparelho e eu descrevo a saúde física dela por completo. E, o que é melhor, eu digo para ela o que ela ainda vai desenvolver se ela não mudar o caminho tal, o caminho B. Porque não existe nem no oráculo e nem na medicina, seja ela quântica, seja ela integrativa, que é como eu faço, na tradicional chinesa, ou seja, na medicina ocidental, que é a reconhecida no Brasil. Não existe, sempre e nem nunca. E tudo o que está acontecendo pode ser transmutado. Então, esse é o grande lance. Então, dentro das sortes místicas, digamos assim, dentro dos oráculos, praticamente não tem o que eu não utilize. Não tem o que eu não utilize. Porque a pessoa chega, de repente, o que ela tem é um bloqueio energético no pé. Então, eu vou trabalhar seu pé. Simples assim. Chega um bloqueio energético, vamos supor, no chacra cardíaco. Não adianta. Eu posso trabalhar pelo seu pé, pela sua mão, mas, com certeza, eu vou trabalhar em cima do seu chacra cardíaco. E assim são todos os chacras, assim são todos os corpos sutis. Por exemplo, eu olho para você agora, eu vejo toda uma aura que está muito boa nesse momento. Quando você chegou, não estava. Você não chegou bem. Mas você está bem agora. Então, quando você chegou, você estava com uma aura bastante afetada. Eu falei assim, que pena. Vamos ver se a gente melhora essa aura. Mas aí você ficou bem, agora você está com uma aura muito legal. Aliás, os dois estão em uma aura esverdeada com um tom de rosa. O que significa isso? Vocês estão em um processo de cura interior. Tem alguma coisa acontecendo em grupo que está fazendo bem para vocês. Então, isso está vindo como cura. E a parte rosa é exatamente a questão angelical que vem para abraçar e cuidar de vocês. Então, isso é muito bom. Então, isso são coisas que eu posso ver e posso não ver. Entendi. Sabe? Então, você não sabe o que você vai usar no dia. Se você estivesse com uma aura roxa agora, né? Lilá seria ótimo, mas roxo, um roxo mais escuro, com vermelho, com os pontos pretos. Eu tenho que chegar para você depois, em particular, e falar, olha, querido, o negócio é o seguinte. Vamos cuidar disso, disso, disso. Então, você não sabe o que vai acontecer. É maravilhoso. Já gostei dessa notícia aí. Depois eu quero tirar o oráculo porque já gostei. Estamos com a cor da mangueira, hein? É, como você falou verde-rosa, eu falei, é a manga rosa. Foi isso. Mas não, é coisa boa, coisa positiva. E deixa a mangueira entrar, passagem. Excelente. Eu sacanei. Eu queria perguntar o negócio da psicanálise violística, como funciona. Porque eu também estava dando uma olhada e eu acho que tem muito a ver com esse negócio da bruxaria e da origem da bruxaria, né? Até faço uma relação aí, já que citamos cannabis, que recebemos aqui um doutor uma vez que fala de cannabis medicinal e tudo mais. E ele estava explicando que não adianta só fazer o tratamento com remédio direto da cannabis focado na situação. Mas você tem que mudar toda a sua vida e isso me traça na cabeça um paralelo com essa coisa da bruxaria, que eram estudiosos, que tinham acesso a várias informações, que eles cuidavam da pessoa e a pessoa cuidava de si mesmo. E aí o resultado acontecia. É a relação química. O holístico, quando a gente pensa em holístico, a gente pensa na coisa mística, mas eu fui pesquisar a origem da palavra e na verdade tem a ver com o todo. O todo. Explica para a gente como funciona uma sessão, por exemplo, contigo, como é que é trabalhado isso. A pessoa me liga, às vezes, né? Liga, fala com o meu assessor, com o meu secretário e tal. Aí fala com ele ou com ela, depende de quem estiver atendendo no dia. Fala assim, não, porque eu estou com um problema muito sério de amor. Eu falo, gente, amor não faz problema, né? Em primeiro lugar. Aí a pessoa chega por causa do amor. Quando ela chega, eu vejo a criança dela arrebentada, a criança interior dela. Eu vejo que ela está, com certeza, passando por um processo hormonal complicado, hormonal energético, porque quem vê hormônio é endócrino, né? Mas eu vejo que ela está com desequilíbrio. Quando eu começo o processo, no caso psicanalítico, né? No caso psicanalítico, porque a pessoa já me procura, porque sabe que além de psicanalícia, eu coloco o buraco, ela já traz mais ou menos o assunto, já joga, né? Para ver se colhe alguma coisa. Porque a pessoa está tão desesperada, que ela já marca a consulta achando que o meu assistente vai passar alguma coisa para ela, mas tudo bem. Aí, quando eu começo a levantar a situação, gente, às vezes o buraco é tão fundo, e às vezes é tão raso, vai depender de outros aspectos, vai depender de outros pontinhos que você vai descobrindo. Então, o que é tratar o todo? Não adianta você tratar a doença. Eu não sou médico da tradição ocidental. Eu trato o doente, que é diferente. Então, não adianta eu tratar só o corpo físico. Eu tenho que tratar os corpos sutis. A pessoa fala assim, ah, mas corpo sutil. Eu falo, ok, quando você tem uma labirintite, que você imagina que você está botando a mão aqui, você está botando a mão lá na outra parede, você se arrebenta, você entende o que é corpo sutil. Quando você anestesia um braço, que você está com o braço aqui na tipó e ele está coçando aqui na frente, você sabe o que é o corpo sutil. Quando a pessoa tem uma amputação, que a gente tem que fazer depois a amputação energética para amputar energeticamente o braço, porque se uma pessoa sente dor na mão que não tem mais, coceira na mão que não tem mais, aí a pessoa entende o que é o corpo sutil. Se a pessoa vê uma foto killing, por exemplo, ela vai sentir o que é um corpo sutil. Porque se você morder uma maçã e tirar uma foto killing, a dentada na maçã não aparece, vai aparecer a maçã inteira. O que é uma foto killing? Foto killing é uma foto de luz. É uma foto que pega uma frequência que os olhos nus não pegam. O olho humano não pega. Então, na foto killing, se você pega uma folha e rasga, e põe na foto, aparece todo o contorno da energia. Na maçã aparece toda a maçã, não aparece a mordida. Por quê? Porque você só comeu o corpo físico, o corpo espiritual daquilo existe. E tudo é espírito, tudo é energia. Um dia, não vai se falar mais em espírito. Vai se falar em uma matéria menos densa, uma matéria mais sutil. E assuntos como morte, essas coisas, vai deixar de existir isso. É um assunto que já devia ter deixado de existir. Porque o que existe é uma transmutação energética. Então, por isso que tem que tratar como um todo. Tratar esses corpos sutis, tratar isso em profundidade. Gente, eu falo muito. Não, mas é bom assim. O programa é sobre você hoje, é para falar mesmo. Eu falo muito, falo para cacete. Vai falando, não tem problema não. Ó, pelo que a gente estava conversando, as pessoas buscam normalmente por causa da coisa, dos problemas amorosos, né? Que a gente até observa nos programas da Vandinha, que é o foco principal. Amor e dinheiro, mas mais amor. O pessoal fica feliz. Se tiver tudo bem com o amor, dá para viver até... Com a perna e com amor, meu querido. Os caras podem até amputar a perna que nem coça, nem coça, faz nada. Agora, eu assim, eu queria entender se essa época que a gente vive é uma época que as pessoas estão precisando mais desse tipo de auxílio. Porque eu acho que nunca houve antes um psicanalista focado no amor, nos relacionamentos. Será que por causa das redes sociais, por causa da grande oferta que todo mundo tem hoje em dia, por causa dos relacionamentos e tudo mais, as pessoas foram desaprendendo um pouco a amar? O negócio da individualidade foi tomando um espaço que não deveria na natureza humana, por exemplo? Eu vejo isso com uma certa preocupação. Eu digo que é o seguinte, nós vivemos da seguinte forma, nós queremos tudo, nós temos direito a tudo, mas nós não abrimos mão de nada. E a gente acaba achando que o outro tem menos direito que a gente. Então, essa equação não fecha. Hoje, na relação amorosa, por exemplo, a mulher continua buscando o príncipe, tendo certeza de que não é mais uma princesa. E o cara sabe que não é um príncipe, mas ele quer a princesa. Então, começa um querer do outro, mais do que o outro tem para entregar. E nessa busca, nesse mergulho, a equação não fecha. A equação não fecha. Hoje, eu vejo, por exemplo, no meu consultório, histórias simples, bobas, não é? Por exemplo, um casal que briga porque foi na casa da mãe para almoçar e a mãe falou Vocês não têm casa? Mas por que ele sobrou para a casa da mãe? Porque nenhum dos dois sabe fritar um ovo. Eu acho que quem não sabe cozinhar não deveria comer. Pronto. Todos nós deveríamos saber, pelo menos, fritar um ovo, fazer um arroz, alguma coisa. O que que acontece? A mãe já cria a filha no processo de venda antecipada. Minha filha vai casar com um homem rico. Ela não vai precisar fazer nada. Acabar com as mãos, acabar com o corpinho, não. Não precisa fazer nada. A mãe continua criando o filho homem assim. Não. Ele vai casar, a mulher tem que se virar. A mulher tem que fazer o que eu faço. Não fecha, não bate. Não bate. Hoje você vê homens de 30, 40, 50 anos, misericórdia. Eu não consigo nem imaginar isso. Vivendo ainda dentro de casa, papai e mamãe, dependendo deles totalmente. Eu falo, gente, que coisa mais triste. Isso para mim é um inferno de dano. A pessoa não conseguir ter o direito de morrer. Não pode nem desencarnar, porque o filho está dentro de casa ainda dependendo totalmente dela. Então, tem acordos e acordos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Então, esse filho não está preparado para sustentar uma família. Ele não está preparado. Melhor que não se case. Eu acho ótimo, se papai e mamãe estiverem felizes, ele também, para mim está tudo certo. Eu não sou dono de nenhuma verdade. Tá? Acho que está tudo certo. Para mim não serviria, mas talvez a pessoa sirva. Agora, mas não, ele vai casar sim, ele vai ter família sim, só que ele não foi preparado para isso. Ela vai casar, ela vai ter filhos, e ela não foi preparada para ser mãe, para ser esposa. Também não foi. E um não entendeu ainda que só vai funcionar se os dois se unirem. Também não entenderam isso. Então, fica aquela história. Ok, você criou sua filha para casar com o milionário e não fazer mais nada. Opa, não deu certo. Ah, você casou seu filho porque tem uma mulher que ia fazer tudo o que você fazia. Opa, também não deu certo. Então, chega no consultório, aquele casalzinho mais lindo, parece que foram feitos à mão. Você fala assim, poxa, deve ter um vidão, né? Que legal, que bonitinho, né? Mentira, eu já sei que não está, porque está lá no consultório já não está legal. Mas o mundo pensa assim. E de repente, cavar de casar, tem sete meses que casaram, tem seis que não fazem sexo. Por quê? Porque o sexo depende de muitas coisas. E uma delas é estar bem, né? Está com a cabeça boa. Mas os dois estão tão voltados para dentro de si mesmo, né? Então, isso no aspecto, evidentemente, homem e mulher. Isso se estende para tudo, gente. Nós vivemos num mundo onde o preconceito está aflorando. Não vou dizer que está voltando, porque nunca foi embora. Mas está aflorando. Você vê pessoas pretas sendo mortas, porque são pretas. Você vê pessoas pretas apanhando porque são pretas ou porque são chinesas, ou porque são amarelas, ou porque são azuis. Você vê pessoas LGBTQI+, apanhando também porque são LGBTQI+. E você vê o mundo preocupado, de repente, com 10% da população que tem dinheiro e atrás de uma mentira, está com medo de perder esse dinheiro e que... Desculpa, posso falar um palavrão? E que se foda os 90% que estão fodidos, continuem pobres, continuem lascados. E o que é tudo isso? É o amor que não está funcionando. Porque, pelo menos, havia um disfarce. Hoje, as pessoas se veem no direito de falar o que querem para quem querem. Eu não nasci num lar preconceituoso, racista, de forma alguma. Nem meu pai, que já está na luz, nem minha mãe nos ensinava assim. Mas a vida inteira eu apanhei em escola porque eu não aceitava aquela relação de preconceito. Se tinha um japonês apanhando, eu apanhava junto com o japonês. Se tinha um menino preto apanhando, eu apanhava junto com o menino preto. Porque eu não conseguia ver a diferença. Eu não vejo até hoje, né? Mas a criança não via a diferença ali. E eu via aqueles meninos perversos e falava, gente, o que eles estão ganhando com isso? Então, essa geração que cresceu comigo, hoje são pais, são avós, e são horríveis. Porque eles já foram criados dentro de você pode tudo. Foi a não educação que acontece a partir do meado dos anos 60. Eu nasci em 66. Então, a partir dos anos 60, entrando pelos anos 70, de um lado acontece o movimento hippie, que é o movimento da entrada da era de aquário, né? Que as pessoas acham que está entrando agora a era de aquário. Mas ela já está refletindo desde os anos 50 e vai fechar o ciclo agora. E dentro de 50 anos ela fecha o ciclo total. Nós estamos totalmente na era de aquário. Então, naquela época, vem os hippies, né? E que falam o contrário. Fala de amor, fala de amor livre, fala sobre amar as pessoas, animais, a natureza, tá, 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 tá. Mas, ao mesmo tempo, nascem esses seres trevosos. Por quê? É o último tempo. Eu sei que eu estou me estendendo, eu vou terminar rapidinho. É o último tempo, é a última chance dessas pessoas construírem a sua relação de luz. Então, gente, nós estamos vivendo uma das piores épocas, porque o nível de lixo, lixo energético que está vindo para cá, tá, de 30, 40 anos para cá, vocês acham que vocês não têm nem noção. Então, o que nós estamos vendo aí já é o resquício do resquício. Nós estamos tendo, por exemplo, gente, pessoas que estavam repetindo essa encarnação de dor desde 3 mil anos, tá, desde a época do Império Romano, do ápice do Império Romano, do Império Grigo, já estão vivendo isso desde sempre, sabe, é muita coisa. Essas pessoas não aprendem, não aprendem, não aprendem, não aprendem, não aprendem, não aprendem. E agora é o momento que a gente chama, literalmente, do chupão, né, do planeta negro que vai passar. Negro no sentido que ele é escuro, né, ele não tem luz mesmo, é nesse sentido. E ele passa, né, e leva todos aqueles que não tiverem prontos para continuar nesse mundo. Então, sim, meu querido, é preciso falar de amor, é preciso exemplificar o amor, é preciso mostrar amor para essas crianças aí, porque são elas que vão fazer a diferença no nosso mundo. Literalmente, não é coisa de aquela conversa antiga, a criança é o futuro, não, não, não é sobre isso. Mas são essas crianças que estão vindo agora, que é quase um refresco para nós que estamos aqui, porque nós encarnamos no meio de muita sujeira energética, de muita gente em desespero. Por misericórdia de Deus, misericórdia do universo, vieram com uma última tentativa. Então, por isso que quando vocês veem 52% da população batendo palma para armas, batendo palma para preconceito, para genocídio, para feminicídio, batendo palma para LGBTfobia e tudo mais que vocês estão vendo aí, quando vocês veem isso, é certeza de que essas pessoas fazem parte desse grande grupo que veio para a purificação. E elas estão perdendo o bonde, elas estão perdendo o trem da luz, com certeza. Mas está em tempo, viu, gente? E quando eu falo isso aqui, não estou falando de política, estou falando de gente. Por favor, entenda. Uma coisa que você falou aí que eu acho interessante é da era de aquário, né? É, sempre ouvi isso, inclusive tinha uma música excelente. Eu amo meu programa na rádio com ela. É, é muito boa. O final, tem um filme que eu gosto muito, que o final é com ela, eles fazem um clipe muito divertido, que é o vídeo de 40 anos, muito bom. Mas assim, é uma música muito boa. Mas eu nunca entendi qual é que é a dessa era de aquário. Era de aquário. E você falou que está terminando agora ou está se concretizando? Ela está começando. Nós estamos terminando a era de peixes. Ah, tá. Era de peixes, era crística. Essas eras são 3, 4 mil anos. Então, era de Cristo, né? Então, você vê, olha, Cristo morreu nessa era, Buda morreu nessa era, desencarnou, né? Digamos assim. E os grandes avatares que vieram para esse plano desencarnaram nessa época. E nós aprendemos que o caminho do amor, o caminho da redenção é a dor. O que é um erro, né? Gente, ninguém com fome, ninguém com dor, ninguém mal amado consegue se iluminar. Cacete, vai para as trevas mesmo, né? A pessoa quando está muito amargurada, está ferrada, ela é capaz de qualquer coisa, né? E quem não seria capaz de qualquer coisa quando está passando fome, quando está passando dor, não tem um centavo no bolso. Então, a gente tem que lembrar que tudo que a gente vê aí, esses delinquentes, jovens, crianças, jovens, adultos, a gente criou todos eles, né? Nós criamos monstros nesse mundo. Os verdadeiros monstros nós criamos, né? Com a desigualdade, com a falta de amor, com a falta de cuidado com essas pessoas. Mas, enfim, então, a era de peixes era da culpa. E eu digo que se o diabo existisse, o nome dele seria a culpa. E a culpa teria um irmão chamado medo. Simples assim. Então, a era de peixes, ela termina, ela está na transição. Imagina que vocês têm duas gelatinas, né? Duas gelatinas, vamos pensar, dois papel celofane. Então, vamos supor que a era de peixes seja azul, a era de aquário, laranja. Então, nós estamos vivendo essa mistura. Se você olhar no meio, você ainda vê as duas cores, até que elas se separem. Então, a gente ainda vive essa época da dor. Ah, época de muitas doenças. Quantas doenças surgiram nesses 3, 4 mil anos? Foi uma coisa horrorosa, tudo que a gente conhece de doença. E vocês veem que muitas doenças estão encontrando cura. Por exemplo, uma pessoa com câncer de pulmão morri em seis meses, hoje ela toma uma injeção imunológica, ela vai viver aí 15, 20 anos a mais. Então, quer dizer, isso é fantástico. Câncer de pele, que a gente nem imagina que tenha cura, se cura hoje com uma aplicação, né? Então, tem muita coisa acontecendo aí, tem muitas novidades de cura, muitas coisas que a gente achava que nunca ia acontecer. uma perna mecânica perfeita, uma próstese de mão perfeita, um implante ocular, implante não sei o que lá, para o ouvido, tantas coisas que estão surgindo, que isso daí já era de aquário. Porque a era de aquário, gente, ela não tem dor. A era de aquário é o paraíso. Ela não tem mentira, ela não tem enganação. Uma das coisas que está acontecendo, a pessoa vai falar assim, ah, toma, isso aí é tecnologia. Claro, a tecnologia serve para isso. Vocês já viram que mentira tem perna curtíssima agora? Dizem que antigamente a verdade vinha a cavalo, né? Não, gente. Hoje ela vem de teletransporte. O cara fala uma mentira hoje, amanhã está tudo aí, tudo esparramado. Então, o que é isso? Era de aquário. Era da aquário, era da verdade, da cura, do amor universal. Nós que falamos sobre amor universal e amor incondicional, nós somos chamados de loucos. Adoro ser maluco. Como o Raul Seixir diria, maluco beleza, com certeza. Queria que você falasse algumas experiências que você passou em consultório, e aí já dando também um pouco de exemplo do que acontece numa terapia como a sua, uma terapia diferente, e como que essa pessoa aprende a curar si mesmo para poder se relacionar com os outros. Eu tenho uma história de uma paciente. ela chegou e ela tinha uma dor, uma dor absurda. Ela tinha uma dor absurda e ela sentia uma coceira absurda também. E ela dizia assim para mim e para o meu sócio na época, eu tenho um bicho me comendo por dentro. Eu falei, tá. Eu falei, a senhora está frequentando psiquiatra, né, já está com, lógico, né, saquei logo, o negócio não era simplesmente para nós, né. Tinha que ter acompanhamento, como sempre. Eu exijo que a pessoa tenha acompanhamento médico para eu poder fazer qualquer coisa. Foi, 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 cheguei para o meu sócio e falei, olha, essa paciente tem que chamar a família, conversar com a família urgentemente, porque não tem condições de ser tratada, porque o negócio dela é outro e eu preciso que ela faça o acompanhamento. Ela não está fazendo. Meu sócio falou, chamou a família e tal, levaram ela embora. Uma semana depois, ela enfia uma agulha de crochê ou de tricô daquelas grandes e perfura o útero, que é uma hemorragia, quase vai à morte. Aí foi o psiquiatra, né, porque tem que ser assim, né. Aí tem que ser assim, infelizmente. Foi o psiquiatra, quando volta do psiquiatra, eu fiz todo o trabalho com ela, falei, bom, agora eu vou tratá-la. Aí fiz umas duas ou três viagens sobre hipnose com ela e descobri o seguinte. Ela engravidou aos 14 anos, a família falou que ia levar ela ao médico e o médico era um fabricante de anjinho, né. Era um aborteiro, digamos assim, um açougueiro. Abortou a criança, o plástico fez a correção, como se ela fosse uma virgenzinha, novamente, e ela acreditou nisso. Ela se casou e esqueceu, porque a dor foi tão grande que ela esqueceu. Quando ela faz a hipnose, eu trago a consciência do que aconteceu. E quando eu trago a consciência do que aconteceu, ela se pura praticamente, automaticamente ela se pura. Aí ela faz o perdão do pai, faz o perdão pela mãe, perdoa o noivo, o namorado que aprontou na época. O marido, ela conta para o marido também o que aconteceu, o marido perdoa também. Então, tudo se resolve e essa mulher, já tem muitos anos isso, essa senhora teve uma vida normal, viveu muitos anos, tem quase 40 anos. E essa senhora teve uma vida normal, não sei se ainda é viva, mas, enfim, ela se recuperou através de uma viagem no tempo, que foi feita para poucas décadas antes. Agora, isso poderia ter acontecido há quatro encarnações. Quantas vezes eu recebo pessoas que têm uma capacidade imensa de trabalho, luta, monta seus negócios, trabalha, trabalha, de repente, sabe aquela história? Vai, mas não vai, tem, mas acabou. Pô, eu quase consegui, gente, se quase conseguir, é igual a boa intenção, o inferno está cheio, né? Não existe. Não existe quase conseguir, ou você conseguiu, ou você não conseguiu, porra. Não tem como, né? Quase foi, não, não foi. Você precisa ver camarim de comediante, esse papo aí, porra. Nossa, mas foi isso aqui que eu entrei naquele projeto que hoje é gigantesco. Porra, não entrou, que você está enchendo o saco. Mas não entrou, porra, né? Faltou pouco, né? Faltou pouco. E depois que passou, é igual, pum, saiu, acabou, né? Você não recupera, então para com isso, né? E assim, você vê a pessoa. Quando você vai buscar, você encontra o cara, às vezes encarnações passadas. Você encontra o cara na barriga da mãe dele e o pai falando. Como é que nós vamos criar esse menino, essa menina, essa criança? Essa porra está vindo numa hora que a gente não tem condições de criar isso, não. Como é que a gente vai criar, vai educar, vai virar o que esse menino? Nada. Por quê? Espiritualmente, essa criança aceita isso. O que é maldição, gente? As pessoas põem tudo um cunho religioso, mas não é religioso. A maldição é mal dizer. Má palavras, maus palavras, né? Más palavras. Então, você não consegue, você fala, não consigo, cadou, ferrou, né? Você pensa que você é bonito? Pronto, o cara pode ser lindo, a mulher pode ser maravilhosa. Ela vai ser feia, ele vai ser feio. Se ele não for, ele vai dar um jeito de ficar feio. Por quê? Quando você pega uma pessoa, por exemplo, que se mutila toda, muda toda a figura, muitas vezes ele está querendo esconder até aquilo que ele é. Por quê? Porque ele se condicionou a acreditar. Então, isso funciona para a doença, isso funciona para a vida financeira, isso funciona para tudo. Então, meu trabalho, basicamente, é esse. É descobrir qual é o fator energético, qual é a dificuldade, qual é a crença que essa pessoa teve. Não estou falando aqui desse negócio que agora é moda, né? Crenças limitantes? É, é. Porque esse é papo de coaching para ganhar dinheiro. Mas é aquilo que a pessoa formalizou dentro da cabeça. Porque a palavra, acho que é bom dizer isso, a palavra é o seguinte, gente. Nós temos o chakra laríngeo, que está no meio da garganta, né? Se você está me ouvindo, se você está me vendo, se você está me vendo, fica melhor. É isso aqui. Só que ele se estende e vai até o centro das mãos. Então, quando você fala, você já está materializando. Então, é o que eu sempre digo, eu não tenho oportunidade. Se você tem que dizer alguma coisa, diga o que presta, senão morra da língua. Certo? O pensagem é ruim, mas o pensagem é substituir a palavra depois que escapa. Mais uma vez, é igual pum. Não volta. Então, você tem que colocar três, quatro, dez palavras positivas em cima. O que podemos fazer, né? Fica aí para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Vá na frente do espelho, olha para o espelho e diz assim, cara ou mulher, né? Dependendo. Você é lindo, você é linda, você é maravilhoso, parabéns. Você já conseguiu tudo o que você sempre quis. Você é tudo o que você quer ser. Por quê? Porque você quebra maldições. Seja elas criadas por outras pessoas, pelos seus pais, seja por quem for, ou por você no seu dia a dia. Então, o meu trabalho, basicamente, é pegar a vida da pessoa e virar pelo avesso. Chegar na pessoa, dar uma esculhambada mesmo, dar uma chacoalhada, tira tudo que não presta. Sabe aquela bolsa cebosa que já está com ré de bolacha, pedaço de letra, tudo? Então, você vira no avesso, passa um pano, pega tudo que está lá dentro, limpa, volta para a bolsa. Então, é assim, né? A gente organizar a cabeça, organizar o espírito, certo? Limpando chakras e a pessoa passa por todos os processos de purificação. Gente, e curas maravilhosas são alcançadas por quê? Porque a pessoa se prepara para receber. Você falou uma coisa que, por exemplo, numa psicanálise normal, assim, convencional, vamos chamar assim, que o cara é junguiano, sei lá, qualquer coisa do tipo, geralmente o cara entra, vem com aquele problema e tal, e aquele tratamento se estende, geralmente não tem uma alta, né? O cara pode até dar alta, mas assim, é longo, geralmente demora muito tempo. Está muito no campo da ideia de você entrar em consciência com aqueles problemas que estão te atrapalhando, ou diversas formas, a maneira como eles se tratam. Sim. O seu tratamento, pelo que me parece, aí eu queria que você me corrigisse e me falasse um pouco melhor, ele me parece mais a curto prazo e mais cirúrgico no sentido de vamos achar exatamente qual é o problema. Exatamente o ponto. E ele sempre está no campo energético ou às vezes você se esbarra, é uma coisa... Física? É, ou sei lá, sei lá, você está... Espiritual? Freudiana, não sei. Olha, é o seguinte, eu, quando a gente pergunta, Ivan, você é lacaniano, você é freudiano? Eu digo, não, eu sou Ivaniano. Eu sou eu. Eu sigo a minha ideia, eu sigo a minha teoria porque, exatamente isso, por exemplo, a parte da psicanálise, ela nega muito a transpessoal da psicologia, por exemplo, que é mais junguiana. Nega completamente. E eu, embora psicanalista, eu sou completamente junguiano. Só o que acontece, o que é até uma contradição. Mas o que acontece, lembra quando eu dizia, pô, se de repente o problema está lá no pé, a pessoa fala, por que no pé? Por quê? Porque às vezes a pessoa está tão destruída, né, que ela joga tudo exatamente nos pontos de atrito. Então ela sente dores horríveis no tornozelo, sente dores terríveis no joelho, né? Então ali tem uma coisa física, tem um bloqueio. Então você vai e desbloqueia. Isso pode estar, por exemplo, na coluna. Isso pode, por exemplo, estar em qualquer área do corpo. Então a psicanálise holística, ela foge daquela coisa longa, comprida, né? Porque a psicanálise é aquilo, né? Todo mundo ou quis traçar a mãe ou dá pro pai. É literalmente, é. Se você for aprofundar, você quis traçar a mamãe ou dá pro papai. É sempre assim. Então, e não é por aí. Não é sobre isso. A questão é mais funda, a questão é mais profunda. A questão traz outros aspectos, né? Traz outros aspectos que podem pegar a vida de uma pessoa, que tá uma bagunça, certo? E você usou bem a palavra, cirurgicamente. Você vai em cima, corta o que tem pra cortar, acha o que tem pra cortar, tira pra fora, né? Aí fica mais fácil, porque ninguém tem tempo e nem dinheiro, né, gente? Vamos combinar? Vamos combinar que ninguém tem tempo e nem dinheiro mais pra isso? Hoje uma sessão de psicanálise dentro de São Paulo, a psicanálise tradicional chega até 1.200 reais, uma hora de sessão. Como é que uma pessoa faz 3 por semana, 12 no mês por 20 anos? Ok, então ela pega a herança do pai e deixa, né? Só se for, porque trabalhando hoje tá difícil. Você tirar 12 mil do teu salário hoje pra pagar a psicanálise, sabe? Tá impossível. Então, hoje não cabe mais. O nosso tempo não cabe mais nesse tipo de terapia. Você tem que libertar ao invés de aprisionar. Fui claro? Foi muito claro. Se não, não estendo é um pouquinho. Ó, antes da gente vir pra cá, porque a gente quer nosso consulta grátis hoje. Claro, claro. Claro. Eu quero te pedir algumas histórias. Primeiro, eu queria saber sobre gnomos gigantes. Sim. Porque eu sei que você já teve um contato direto com o gnomo. Sim, tive, com os gnomos. E a coisa dos gigantes também. Eu já vi você explicando exatamente como funcionava isso. Os gnomos, a minha experiência foi bem clara, né? Porque o gnomo não é um elemental. As pessoas falam, ah, o gnomo é um elemental da Terra. Não é. Não é. Elemental da Terra chama-se doente. O gnomo é uma miniatura do ser humano, assim como o gigante era uma criação, digamos assim, do ser humano. Se você vai, por exemplo, pra Nova York e vai ali num museu de arte natural, você vai ver cavalinhos do tamanho de um cavalinho de brinquedo, desses meninos brincados, de bang-bang. E você vai ver um cavalo que dá o três do cavalo normal. Então, na natureza, tudo existe em dualidade. Existe o pequeno e existe o gigante. Tudo. Os pássaros são assim, os peixes são assim. Mesmo dentro das mesmas espécies, né? Você pode pegar herbívoros que têm a mesma construção. Você pode pegar mamíferos com a mesma construção. Você pega, por exemplo, um tatu bola e você pega um tatu canastra. Cabe 300 tatu bola dentro dele. E são tatus, são da mesma espécie. Não são da mesma espécie, não são da mesma raça, mas são da mesma espécie. Então, entre os homens também existem isso. Existe um documento que até... Esse documento eu tenho procurado, porque eu tenho um livro que consta, inclusive tem uma foto dessa página, que os romanos, fazendo uma viagem, encontram um povo muito pequeno, que entrava no buraco dos animais e trazia um ouro lá de dentro. A questão é que não podiam explorar, porque era muito pouco ouro que davam conta de carregar e de encontrar. E só servia para eles mesmos. Não servia para uma exploração, mas que eram muito simpáticos. E o interessante é que com chapéu e tudo cabia dentro de uma mão. Então, existe um documento disso. E eles falam sobre isso. Se você pega, por exemplo, a história dos países da Europa, alguns países europeus, sobretudo a Irlanda, a Irlanda tem histórias e histórias. Não pode confundir o Lepechal, não pode confundir ele com o doente, não pode confundir ele com o gnomo. Mas ali existem lugares que são consagrados para os gnomos. Então, para eles, não é uma questão de que é um ser espiritual. Não. É um ser puramente físico em tamanho pequeno. E eu tive contato, sim. É uma coisa que não tenho nenhum problema em falar. Eu sou livre, leve e solto para falar sobre isso, tanto com os gnomos como com os elementais. Os elementais eu vejo o tempo todo, porque eles vivem em uma frequência mais baixa. Infelizmente, ou felizmente, eu tenho essa visão. Poderia não ter, que eu acho que era muito mais fácil você estar dentro da caixinha da sociedade, mas eu tenho essa visão. Então, eu vejo e ensino pessoas a verem também, porque tem como ver. Você pode ver, por exemplo, as ondinas. É muito fácil você ver os elementais da água. É muito fácil você ver gnomo. É muito fácil você ver salamandra. E é muito fácil você ver as silphys. As silphys, vocês já viram. Quer ver como vocês já viram? Às vezes, vocês estão, assim, dando bobeira, olhando para o céu, assim, por exemplo, um dia muito claro, e vocês veem como se fosse uma interrogação. Parece um monte de bolinha junto, assim, fazendo uma interrogação. Você já viram isso? Você já viu? Mas é tipo o quê? Mas é tipo um... É no céu ou é... Não, assim. É assim na visão. De repente, você olha para a tela, você tem que estar com um distúrbio. Entendi. E você vê, assim, uma forma. Aquilo ali é uma forma de silphys. É o começo. Se você jogar aquilo num fundo, você vai ver. Por exemplo, se você ver isso, por exemplo, a silphys, o que você faz? Olha para um lugar que tenha menos luz, por exemplo, um céu azul de fundo, uma parede azul, uma parede verde, alguma coisa que possa dar um fundo. E você vai ver. Então, é o começo. Na água, na água você vê também. É como se fosse uma onda por baixo da água. Não tem onda por baixo. Só tem onda por cima. Mas se você olhar dentro da água, dos rios, das cachoeiras, onde faz a calmaria ali, de vez em quando você vê um movimento como se tivesse um peixe nadando. Então, é uma forma de ver também. Mas as pessoas querem o quê? As pessoas querem ver Ariel. As pessoas querem ver Ariel. As pessoas querem ver a fadinha do Pirim-Pim-Pim lá do... Qual é o nome dela? A Sininho. As pessoas querem ver a Sininho. E não é assim que funciona. As pessoas querem ver a Salamandra, querem ver uma mulher pelada no meio do fogo. Não é assim que funciona. E o elemental também. Eu tive um susto com o elemental. Porque ele quis se apresentar para mim. Eu estudava... O que eu fazia, gente? Não. Eu dava catequese, gente. E eu já era... O quê? Uns 11 anos. 11 anos. Eu dava catequese. E eu dava catequese à noite com um grupo de adultos. E para ir para casa, eu passava por dentro de um... Como se fosse um bosque, alguma coisa assim. Tinha uma pontezinha. E eu sempre levava umas folhas de seda dentro do bosto. Porque tinha uns carinha lá que gostava de umas folhas de seda. E para não apanhar, eu levava, né? As folhas de seda para eles. Bom, aí eu passei, né? Não tinha ninguém lá. Eu falei, opa, hoje economizei a seda. E estou andando. Quando eu saio da pontezinha, tinha um ser... Você sabe aquele negócio que sopra, assim? Sabe, tem tanto de paraquedinha, aquela florzinha branca? Gente, era aquilo, só que gigante. O nariz muito comprido. Um olho vermelho. E o corpinho dele não tinha mais que uns 15 centímetros. Quando eu vi aquilo... Gente, eu não vi ponte. Eu não vi barranco para subir. Eu não vi nada. Eu vazei. Mas o que foi? Muito depois eu fui entender o que era aquilo. Ele conseguiu se manifestar com o que estava perto. O que estava perto dele? Um negocinho lá de capimzinho lá com as sementinhas. Então ele se materializa com aquilo que tem na frente. Então você pode vê-lo do tamanho de um dedal. E você pode ver o tamanho de uma onda. Então é muito complicado você lidar com isso. Agora, tirem da cabeça a coisa da Disney. Se você quer ver coisa da Disney, a gente compra e põe no jardim de enfeite. Aí vocês vão ver. Agora, na realidade, eles não têm essa beleza. Porque a beleza deles é a sutileza da natureza. É um galho seco, é uma folha, é uma flor, é um animalzinho. Aquilo que estiver por perto, eles materializam para que vocês visualizem. Se vocês tiverem essa possibilidade. Porque eu sei que não é para todo mundo. E ela é uma energia, então. É uma energia sempre. Ou esse ser tem uma vida paralela. É uma energia. É uma energia, mas eu estava falando dos corpos sutis. Aí é a sutileza desse ser. Porque para eles, nós é que somos densos. E nós somos densos demais. Quando nós estamos na reticidade, a gente assusta com a densidade do corpo. Nós somos como se fosse uma massa, literalmente uma massa de matéria, de uma matéria densa. Nós somos mal cheirosos. Nós somos estranhos para o mundo espiritual, na verdade. Nós somos estranhos. Sim. Porque a beleza para eles é a sutileza. Então é como os anjos, são sutis. Que podem ser identificados como elementais também. Tanto é que quando o anjo da anunciação, quando ele chega para Maria, a Bíblia é claríssima. Maria cai ao chão de terror. Porque eles se apresentaram do jeito que deu para apresentar ali. O que ele pegou pela frente e se materializou. Então não é o anjo lindo, dos olhos verdes, com aquelas asas brancas, douradas. A gente só vê isso na igreja. Porque a própria Bíblia fala que os anjos não têm beleza. Porque a beleza foi dada aos homens. Porque eles são energia, eles são a força. Então essa é a questão. Agora, os gnomos, sim. Esses têm corpo denso, como o nosso. Agora, a questão é, para que vão aparecer? Aí entra aquela questão, né? Chega aquele cara cético, aquela pessoa cética, e fala assim, Ah, por que eu nunca vi? Eu falo, você já procurou? Já tentou olhar? Você não vê um rato que passa perto de você? Por que você vai ver um gnomo? Você não vê um rato. O rato vive dentro de uma cozinha por 15, 20 dias. A pessoa vai desconfiar quando ele acabou com tudo. Já cortou o fio do fogão, da geladeira. Já estragou a comida, não é assim? Como é que ela vai ver o gnomo, né? E também, não precisa ser visto. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Também não sou a branca de neve. Não vivo cercado de duendes, de anões. Não sou gulia. Não vivo jogando pedra no gigante. As pessoas têm que entender o que é a sutileza dessas coisas. Se quer ver, veja na sutileza. Quer encontrar? Procure na sutileza. Mas você podia dar um caminho, mais ou menos? Posso, posso, claro. Como é que uma pessoa pode ter contato? Eu não sei. Eu acho que na entrevista que eu vi sua, você fala do encontro com o gnomo. Mas com o gigante, parece que não existe mais isso. Não, pelo menos não na parte que nós conhecemos do mundo. Vocês têm que entender que dois terços da Amazônia está intocável, por exemplo. Pode ser que exista alguma civilização lá para dentro ainda. Você tem ainda regiões do mundo que são intocadas. Estão questionando se ainda não existem mamíferos que a gente já acha que são extintos. Porque tem lugares do mundo que você não entende. Por exemplo, se você tem uma cobra, uma sucuri, da grossura de um bujão de gás, com 15, 20 metros de comprimento, o que mais é impossível nesse mundo? O que pode existir numa fenda de 300 mil metros que tem fendas no mar? O que pode existir lá no fundo? A gente não tem noção. Na verdade, nós não temos noção de nada. A gente acha que conhece tudo. E nós não conhecemos um pouco nenhuma. A gente não conhece nada. Na verdade, a gente está tentando desvendar o universo. A gente não desvendou nem o fundo do mar ainda. A gente não conhece, a gente não conhece a nossa Amazônia. A gente não conhece. A gente já pode encontrar tribos e mais tribos lá no meio daquilo ali, que nem sonham que nós existirmos, que estão vivendo na pré-história ainda. Então, é bastante complexo. Agora, uma dica sobre os elementais. Olhem, observem. Acenda uma vela e observe. Vá para uma cachoeira, observe. Observe o movimento das águas. Vê o que você vê de diferente. Não queira ver uma coisa colorida, linda, te chamando, porque não é assim que acontece. São elementais. Olhem para um jardim. Prestem atenção no movimento de uma flor. Veja o movimento entre as flores, que não poderia ser feito de outra forma, se tivesse alguma coisa ali. Comece a observar. Eu tenho sempre, eu e todo mundo, que trabalha com elementais, que gosta de elementais, porque a gente, quando vai fazer um chá, por exemplo, uma pessoa, a gente ensina dentro de uma técnica de elementoraterapia. Complicado. Não vou fazer estralar línguas agora. Então, a gente ensina, porque tem que pedir licença para a planta, pedir licença para o dono da planta. Então, tem todo um trabalho dentro dessa questão elementar. Então, observem. Observem. Observem as plantas, observem o movimento, porque tudo para nós, dentro da cura quântica, também passa pelo elemental. E tudo para nós tem a ver com o elemental. Se a pessoa não faz isso, ela não tem acesso. Então, a gente faz, por exemplo, pequenos altares. O que eu gosto de fazer? Eu deixo sempre um incenso no jardim, eu deixo sempre uma balinha, um docinho, uma coisinha doce. Eu sempre deixo. A pessoa fala assim, ele vai lá comer? Não, nunca vi. Eu nunca vi sumir. Com certeza, não. Mas eu já vi mexido e não é inseto, não é bicho. Eu já vi, por exemplo, uma maçã que a gente coloca para os elementais, ou uma pera dura, meses e meses e meses, intocável, parece que está na geladeira. Nem na geladeira não conservaria tanto. Então, a gente sabe que ali eles existem. E por quê? Como eles são sutis, se alimenta de energia sutil também. Certo? Maravilhoso. Vamos falar um pouco, então, antes também da coisa da tiragem, que a gente vai ganhar essa multa grátis, que eu sempre falo. Eu queria que você contasse, você falasse um pouco da Frater Aquarium, que é a sua instituição, você é presidente. A Frater eu fundei há mais ou menos uns 20 anos, porque existia uma necessidade de estender o nosso trabalho, que a gente chama o trabalho de fazer o bem para multiplicar o bem. Então, a gente queria ter uma instituição que não dependesse de algum público e que não recebesse donativos também. Nós não aceitamos donativos. Mas era uma forma de a gente pegar o nosso dinheiro e nós e os irmãos da Irmandade, que comungamos da mesma ideia, e tudo o nosso a gente põe na Frater, para que ela mantenha um trabalho de misericórdia. Então, tudo que eu adquiro é da Frater. E a Frater funciona assim. Vamos supor, você tem três caixas de leites para doar. Só que tem uma instituição que precisa dessa doação. Então, a gente indica. Se podia mandar isso para tal canto. Uma pessoa precisa de tal coisa. A gente tem, a gente dá. Se a gente não tem, a gente sabe quem pode e quem quer dar aquilo. Então, a gente vai fazendo a corrente do bem. A partir do momento que você faz a primeira vez, você começa a fazer por sua conta. Você não precisa passar pela Frater. Então, nada passa pela Frater Aquário. Tudo passa a partir de você. A gente trabalha no sentido da educação da misericórdia, que a gente chama. Misericórdia é você concordar que existe sofrimento no mundo. Isso que significa a palavra misericórdia. É você concordar que isso existe. Mas você não concordar com a existência. Porque você não pode aceitar a existência. Você tem que lutar contra essa existência. Então, a Frater basicamente é isso. Nós somos monges dentro da Frater. Temos a nossa ritualística. E é aberta ao público. A gente recebe para os rituais, que geralmente tem a ver com o ritual para a natureza. Um ritual que fala sobre amor, que fala sobre o culto do Deus que existe em cada um de nós. Então, é o namastê. Eu culto o Deus que existe em vocês. E agradeço por Deus que existe em mim. Então, a gente vive dessa forma na Frater. E como é que a galera faz para entrar em contato? Para poder participar e, de repente, ser orientado para doar e tudo mais? Então, nós temos o telefone de contato, que é o 11, né? 98-3636-599. 11-98-3636-599. Esse é o telefone de São Paulo. A sede da Frater fica em Goiânia. Porque tem um porquê também, porque é o centro-oeste, né? É o lugar da sobrevivência. Quando houver a grande movimentação das águas, a gente sabe que o centro-oeste é o que vai ficar, é o que vai ilhar, né? Então, tem um porquê existir ali. Então, através desse telefone, a gente pode cadastrar a pessoa como... Até como membro da Frater. Esse membro da Frater, ele é membro só no sentido de... de a gente dar orientação, né? A gente, às vezes, faz alguma reunião, chama todo mundo, aquela coisa toda. E os monges, né? É que fazem a ritualística. Só os monges fazem a ritualística porque a gente procura não ter a questão do culto. Porque o culto demanda uma teologia, a teologia demanda dogmas, e dogmas é coisa do homem. E tudo que entra dogma, entra dinheiro, não presta. Então, tudo nosso em orientação, a gente não mexe, a gente não bota a mão num tostão de ninguém. A gente nem gosta de tocar muito nesse assunto, sabe? Porque a grande questão é ajudar as pessoas a se ajudar ajudando aos outros. Porque se eu faço um bem pra você, e você passa esse bem pra ele, que passa pra ele, que passa pra ele, um bem vira uma semente pra... pra quatro, cinco, e vai multiplicando, né? Daqui a pouco, o mundo todo tá... iluminado. É nisso que a gente acredita. Espero que sim. Espero que sim. porque tem vezes que eu falo, deu um apagão aqui, hein, pessoal? Deu um apagão. Você tem mais alguma pergunta ou você quer ir pra aqui, pra essa parada que tá na minha frente, e ir me atiçando a curiosidade? Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui rapidamente, porque você tava lá passando uma mensagem bonita, importante pro mundo, e na minha cabeça ficou aquele trecho que você falou, a gente fica em Goiânia porque é lá que vai ilhar. O que vai acontecer? Eu preciso ir pra Goiânia? Eu preciso mudar de casa? É porque, é porque é o seguinte, existe uma questão, uma profecia, né? O mundo, ele, ele, basicamente, quando acabar as geleiras, o nível da água vai ficar muito alto. Então, tudo que nós entendemos por litoral, e próximo ao litoral, vai ser tomado, né? A gente não sabe se daqui a 300, daqui a 400 anos, a gente não sabe. Mas a frequência no centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, aquela parte toda ali, a frequência energética é muito alta. Muito alta. Então, a gente criou dentro de Goiás, eu sou paulista, sou aqui do interior, sou de São Paulo, mas a gente criou dentro de Goiás exatamente pela latitude, pela altitude e tal, a gente criou, tem uma questão energética nisso. mas não, isso aqui não é para a nossa geração, não. Então, fica tranquilo. Não vou revir para o aeroporto. Aquela é muito calor, eu não estou disposto. A gente já vai estar em outra esfera. Eu, às vezes, eu vou viajar, e aí eu só faço a mala uma hora antes de ir para o aeroporto. Você está pensando 400 anos antes. Você é um cara muito à frente. Não dá para comparar. Ou muito atrás. Seria bacana se você explicasse um pouco dessas pedras, dessas folhas? Olha, as folhas é uma homenagem aos deuses, a crença nos deuses, tanto gregos como romanos. São louros. São louros. Isso aqui também é a prosperidade em todos os sentidos. E eles têm uma disposição que dentro dessas pedras, que cada um significa uma coisa, eles vão me dar uma orientação de acordo com o que caem as contas. Então, por exemplo, vocês falaram que sabia aqui do podcast, né? Sempre, né? Olha aqui, extremamente próspero. isso aqui é a pedra que significa, é a pedra da lua, mas também significa a clareza mental. Isso é bom. A parte que está ligada à calma está negativa. Isso pode dizer que vocês precisam ter um pouquinho mais de calma para alcançar o que vocês estão precisando. Esta folha, nesta posição, tá? diretamente ligado à terra, né? Mas uma terra mais, a terra mais no sentido mais floresta, mais um verde, né? E significa outra vez prosperidade. Tá certo? Então, e também ligado aqui, diretamente à parte espiritual. Digamos que vocês devem pelo menos dobrar dobrar. Não, dobrar não. Estou ficando tensa. Não, é porque... Dobrar não, é dividir. Pelo contrário, é quadriplicar. Opa, aí eu gosto mais. E, querido, em cima do elemento terra, aí os dois pés enfiados no chão. Eu acho que vocês baixaram a guarda da mente, de ficar só no mental e começaram a botar os pés no chão para aquilo que realmente vai funcionar. Vocês estão aprontando alguma coisa que vai funcionar. Já funcionou. Mas esse quadriplicar, o foco é aonde? Só para eu entender... É a aura. O dinheiro é igual. Não, 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 eu sou o cara totalmente desapegado. é só produção. Pode implicar em produção, porque nós trabalhamos com podcast, trabalhamos com mídia, tudo. Qual é a nossa intenção? É quadriplicar. É multiplicar por muitas vezes. Só que nem sempre é fácil quadriplicar. Vocês têm muitos seguidores, né, e vão ter quatro vezes mais, é isso. A coisa está rendendo esse sentido. Isso é muito bom. Vai ser que nem a Dilma, a meta dobra a meta. A gente pode clica. O que acontece muito, o que acontece muito, o que eu falo muito, a gente tem entre o caminho escolhido e o ponto de chegada, o partir de chegada, tem o caminhar. O que pode mudar isso aqui? Uma desavença, um problema entre vocês. Aqui, enquanto direção, enquanto grupo, agora, o que tem escrito é muito bom. Agora, a visão pela visão, que nem eu falo, eu faço a consulta para as pessoas, é no sentido do que pode ser mudado. O que pode ser mudado ou o que pode ser mantido para alcançar isso. Porque, se fosse tudo definido, se fosse tudo certo, como dois, dois, são quatro, não precisava do oráculo. O oráculo perderia o sentido. Exatamente. Olha aqui. Olha aqui. Isso aqui é o que está acontecendo nesse período. O enforcado, a torre, a... imperador, a força e o imitão. Essas cinco cartas juntas podem ser desesperadoras. Mas, quando você pensa que não dá para construir nada sem destruir tudo, às vezes, você tem uma ruína num terreno e quer construir um palacete, tem que jogar a ruína no chão e não deixar nem um tijolo, porque senão estraga até o alicerce. O enforcado, o enforcado, ele traz a dificuldade, mas ele traz também a consciência de que precisa tomar uma atitude. Esse é o lado positivo. O enforcado, dá mais que ele está na posição positiva. O imperador é começar a tomar conta do que é de vocês. Literalmente, eu estou no meu caminho. Eu estou no meu caminho. Então, nada vai me segurar. A força é o lado feminino. Então, a força é... Eu chamo a força também da criação, processo criativo. Eu gosto da força quando estou pensando no processo criativo. Então, é algum processo que vocês estão fazendo se reinventar. Vocês estão se reinventando, com certeza. Agora, esta carta, ela me traz só uma preocupação. Não façam nada de forma que vocês fiquem em solidão, em processo de solidão. Tudo que vocês tiverem que fazer, façam em grupo e conversem. Não pode ficar na questão mental. E da data de vocês, que eu vou fazer uma coisa aqui rapidamente. data de aniversário é 22 de 11 de 1990. 17 de 1 de 92. E... I... É como imaginar. Aqui, o que você tem que aprender no espiritual? Você tem que aprender a ser mais positivo, tá? Porque você, no passado, você sofreu muitas excepções. Então, você agora, você tem um senso de cobrança do outro muito alto. Você tem uma desconfiança do outro muito alto e você não perdoa. Trabalha esse perdão que vai melhorar o seu coração. No seu emocional, você traz limitão. Isso daqui é um processo de solidão. Você trabalha essa solidão aqui. Porque, no passado, você se prendeu com, possivelmente, um religioso, alguma coisa nesse sentido, e você se reservou muito, você se isolou muito. E, no material, você tem uma questão de ter uma certa, como é que você dizer sobre o dinheiro? É como se você gostasse de dirigir essa questão. Você tem uma preocupação extra com o dinheiro. Enquanto, por exemplo, quer ver? Quer ver a diferença aqui? Deixa eu ver se tem essa diferença. Eita! Porra, saíram praticamente as cinco cartas, né? Saíram as cinco cartas. Agora, ele, ele traz aqui, ó, a destruição espiritual, quer dizer, deve ter passado por muita coisa em vida passada. Você acredita em quase nada. Quase nada. Né? Mas emocional aqui, você traz a força. Isso aqui, que com certeza tem uma mãe ou uma mulher forte aqui, tem alguém muito forte aqui no feminino, que é a tua base, tá? Passar uma mãe, passar uma avó, uma tia, uma esposa. E você traz no, na vida financeira, o diabo. Não existe carta melhor no financeiro. só que, como ela vem no passado, ela vem com uma repetição pra você e diz assim, olha, não pode ser o foco. Não pode ser o foco. O dinheiro é um processo do trabalho. Então, pegue o que você tem no emocional, pegue o que você não tem no espiritual. Começa a trabalhar isso da seguinte forma. Tá, não acredito em quase nada, mas não quer que eu acredite e fortalece o que você acredita, nem que seja em você mesmo. Tá? Você cuide dos olhos, você cuide dos seus olhos, tá? O que pode vir a dar problema um dia se você não cuidar direito e você a cabeça toda. Principalmente essa área aqui, olha. Você tem dores? Dores eu tenho. Tá? Procura cuidar da cabeça e você dos olhos. Tá? Só um copozinho. Tá ótimo, maravilha. Mas o bom é que o cacau vem. Prosperidade terra. Tudo que eu entendi. A prosperidade pra você é total. Essa coisa de viver vidas passadas, gente, ou o passado dessa vida, é a chave pras grandes transformações. A pessoa que não consegue desenvolver a vida emocional, quando ela descobre o que é e descobre o caminho, ela cura isso, ela cura a vida financeira, ela cura a vida emocional, ela cura a vida física dela, elimina a doença. Por quê? Porque ela toma consciência. Só é cego aquele que não vê, evidente. Viu? Deixa ele ser cego. Então, quando a pessoa toma consciência do que é que está faltando, ela resolve a sua situação. Maravilhoso. eu gostei disso aqui, eu nunca tinha visto essa formação de pedras com... parecem duas conchas que a galera joga no... Porque isso aqui, na verdade, isso aqui é mundial, né? Isso aqui é mundial, isso aqui já existia em todas as culturas antigas. Sei. diferente do candomblé ou da umbanda, elas são escuras. Hum, tá. Elas são escuras e são jogadas em cima de um pentagrama. E isso aqui é wicca? Ou não? Não tem nada a ver? Não. Isso aqui, isso aqui está mais para... Isso aqui está mais para magia antiga. Sei. Tá? Magia antiga. É magia ancestral. Muito ancestral. Sei. Ela tem pelo menos uns 10 mil anos anteriores. O louco. Anteriores às wiccas. Não, maravilhoso. E você usa para perguntas, então? E depois você usa o baralho? É. Geralmente, geralmente, na minha consulta, a consulta espiritual, A que é feita antes da consulta física, da consulta quântica, né? Eu abro as lâminas, né? São três lâminas, vejo o que tem que ser visto, o que está acontecendo, o que está gerando aquela vida. O que a pessoa não percebe, gente? É incrível. O buraco está ali, ela está vendo que está cheio de estaco lá no fundo e ela vai num looping infernal e se joga de cara ali em cima. Se machuca toda, sai, quando está se curando, pumba lá dentro. Então, é um processo contínuo. É um processo contínuo. O que as pessoas chamam de inferno é esse looping contínuo que nós temos na vida. Então, vocês já viram que a pessoa chega e diz assim, ah, eu nunca encontrei um amor verdadeiro, um amor gostoso, um amor... Opa, o mundo todo está errado, só você está certa, certa. Não, peraí, alguma coisa está acontecendo. Ah, os meus amigos me sacaneiam. Pô, mas peraí, será que você não está procurando o mesmo nível de amizade? Não é o mesmo padrão, não? Você procura no mesmo buraco, você tira todos os seus escorpiões do mesmo buraco, né? Então, assim, ah, meus negócios não dão certo, o que é que falha no seu negócio? Geralmente, é a mesma coisa. Quando a gente lembra disso, que geralmente é a mesma coisa, então, quando é... Aí você fala, mas a pessoa devia perceber, mas não percebe. Por exemplo, a esposa, a esposa de um homem, geralmente, é tão boba quanto a mãe dele. Repete algum padrão, repete a mãe. O homem da vida de alguém é tão bom quanto o pai dele. O pai dela, no caso, ou o dele também, então tudo faz. Então, quer dizer, repete o padrão. Por quê? É aquilo que a pessoa conhece. Então, a gente vai atrás do que conhece. É aquele cara que chega no restaurante, pega o cardápio, vai pedir sempre arroz, feijão, batata frita e bife. Isso é da tomate. Ele só come aquilo. Então, a gente vai ter que ver o cardápio. Então, o cardápio da vida está aí, mas as pessoas repetem sempre o mesmo prato. Então, a gente mostra isso por A e mais B e mostra como sair disso. Então, nós temos um processo que é essa consulta. Essa consulta, a gente faz o tratamento físico que precisa ser feito, a quebra de contrato de dor que precisa ser feita e se resolve dentro dessa sessão. Isso é importante. se tiver alguma coisa além disso, é uma outra história, é um outro tratamento, mas aquilo que a pessoa vai buscar como problema que ela está vivenciando, isso se resolve dentro de uma única sessão. É uma coisa assim, bem tranquila, porque eu gosto de achar isso claro, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né, gente? É um tempo tão complicado, as pessoas ficam tão sem reta, sem caminho e tem medo, muitas vezes, se chegar no lugar tem que fazer 300 sessões. Sim. Eu tenho paciente que chega pra mim e fala assim, olha, eu fiquei 10 anos tratando, eu falo, pô, não deu pra você desistir no primeiro ano, não? 10 anos, não, peraí. Então, a partir de um certo tempo a responsabilidade é sua, né? Sim. Tem que ficar esperto, né, esperta. Maravilha. Posso encerrar esse episódio maravilhoso com o Ivan Humberto? Olha, olha, eu tô feliz porque as coisas elas estão batendo, elas estão convergindo pro mesmo lugar. Sim. O Walter Humberto veio semana passada aqui, semana passada? Semana passada. E ele me deu números, inclusive ele falou, ó, você vai ganhar um dia dinheiro e tudo mais, ele já falou que vai quadriplicar, eu já interpretei do jeito que eu queria. Claro. Mas o curioso foi que o Walter me mandou mensagem no final de semana agora e falou assim, não esqueça de jogar. Eu falei, eu acho que... Você jogou? Eu joguei. Eu joguei e fiz quatro jogos. E ele é... Você viu aí, né? É cético, né? Não acredito em nada. Cético, ele é cético. Joguei, joguei. Agora vamos ver. Aí ele falou assim pra mim, talvez eu seja nesse, mas continua jogando. Falei, porra, Walter, você me anima ou desanima? O Walter, ele vende as cartelas. Conta de mim. Exatamente. Eu fiz o aplicativo da Caixa, tá? Vamos ver se deu certo. Aí ele fala em causa própria. O Walter falou assim, não, não é que eu venho da cartela, mas eu quero a minha porcentagem se você ganhar. Eu falei, eu prometo de 10%, então, se eu ganhar. Então, assim, tudo está convergindo, Daniel. Tudo está pra nossa prosperidade. Exato. Maravilhoso. Eu realmente espero que seja assim, mas eu também espero que você continue fazendo o seu trabalho. De repente, a gente vai até trabalhar junto. Vamos ver, né? Não dá pra saber. Vai ser maravilhoso aí. Vai ser maravilhoso, com certeza. Olha, eu gostei muito da entrevista, foi bastante rica. Dá pra ver que você tem bastante conteúdo e bastante domínio de várias técnicas diferentes que a gente mesmo nunca tinha visto aqui. O jeito que você fez as paradas também foram bem interessantes e eu acho que bateu muita coisa, né? Uhum. Tá caramba. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigado por ter vindo, viu? E se você quiser falar alguma coisa pra galera. Eu quero sim. Agradeço muito a vocês. Foi uma delícia fazer. E, gente, eu tô à disposição de vocês. Vocês podem saber um pouquinho mais de mim. As minhas redes sociais todas estão como Instituto Ivan Martins. Instituto Ivan Martins. Instagram, YouTube, tudo vocês encontram como Instituto Ivan Martins. Sigam lá, né? Pra conhecer um pouquinho mais do meu trabalho também. E... Deixe um telefone. Pode, claro, se você quiser. Gente, é o 011-98-3636-599. 011-98-3636-599. Quem faz rádio não tem jeito. Tá vendo o meu macete. Então, vocês entram em contato lá. Hoje... É, pode ser hoje. Hoje, vocês falam com o Cristiano, né? Hoje é o Cristiano que tá no telefone. Vai ter o maior carinho em falar com vocês, viu? Um beijo no coração. Que a luz esteja em cada um de vocês. E tudo passa, gente. Tudo é uma questão de escolhas. Nós escolhemos como viver. Nós escolhemos como amar. E nós escolhemos, inclusive, quanto nós queremos ter. O Deus que eu creio não faz diferença numa agulha ou num avião. Então, saiba pedir pra poder receber. E, sobretudo, aprendam a agradecer pela agulha que você tem hoje. Um beijo no coração. que a luz sejam vocês. Perfeito. Perfeito jeito de encerrar. Eu só quero deixar claro que eu tenho uma agulha. Tô muito grato. Mas me vê o avião, hein? Olha, você que assistiu a gente, deixa o like. Segue aí. Muito obrigado. Valeu e até a próxima. Tchau. Obrigado, gente. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí